Olá galera, tudo bem? Aqui é meu canal André Vitória. Por favor galera, se inscreva e deixe o like. Eu vou agradecer bastante. Vim trazer notícias do Vitória e notícias atualizadas. Primeira notícia, até Puma Guedes do Panorama Rubro Negro e da Rádio Itapuã Fiemme falou que Rodrigo Andrade não deve ficar no Vitória. Ele deve sair do Vitória. Rodrigo Andrade que não está querendo renovar contrato com Vitória. Será que Rodrigo Andrade vai fazer falta? Deixe aí nos comentários. E o volante Maicon Douglas, de 22 anos, foi emprestado a um time do Japão, Osasco, Osaka. Sim, um time japonês, só não sei o nome do time japonês. Então Maicon Douglas foi emprestado a um time do Japão. Sim, e Alisson Santos já foi anunciado oficialmente lá no Náutico. Então Alisson Santos já viajou para Pernambuco e já se apresentou ao time do Náutico. Então Alisson Santos é jogador do Náutico e hoje tem um amistoso jogo para cumprir tabela. Vitória e Ceará no Barradão às nove e meia da noite. O Vitória vai jogar para cumprir tabela. É tipo um amistoso preparatório para a Série B. É um adversário de Série B que o Vitória vai testar as suas forças. Galera, se inscreva, deixa o like. Tamo junto. Fui. Tchau. Tchau.